Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Olha, ganhei mais uma orquídea da minha querida amiga. Olha só, tá bonita a raiz dela, né? Aqui também, ó. Bonita mesmo. Ela tá muito saudável, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Tá bastante saudável. Aí eu ganhei, coloquei pó de café, coloquei casquinha de ovo e coloquei as casquinhas aqui, ó. Que eu tenho sempre essas fibras. Mas aí, gente, subindo, ó. Olha aí, ó. Tá doentinha. Tá dodóizinha. Minha filhinha tá dodói, ó. Tá vendo? Então, ela tá comprometida. Tá aqui, ó. Esta folha aqui, ó. Não tem nada. Tá vendo? Nada. Então, gente. Como ela tá forte na raiz, ó. Eu não vou mexer nela. Não vou mexer. Por que que eu não vou mexer? Vou dar um motivo pra vocês. Por que que eu não vou mexer nela agora? Olha aqui, gente. Vai nascer um bebezinho aqui, ó. Olha como que ela tá. Vai nascer um bebezinho. Olha só. Olha aqui, gente. Vai ser um bebezinho aqui. Então, agora, eu não posso fazer nada. Porque o que eu fizer aqui pode afetar a flor. E eu quero essa flor demais. Demais. Teve uma amiguinha de Portugal, gente. Olha só. Como eu tô chique. Lá de Portugal, ela falou pra mim passar aqui o produto. Mas agora eu tô com um pouquinho de medo. Aí eu vou esperar ela sair aqui, ó. A filhinha dela. Eu vou ver a filhinha dela. Linda, linda. Vou mostrar pra vocês. Aí depois. Aí eu vejo o que eu faço. Por quê? Porque aqui, gente, ó. Não sai folha. Não sai broto. Folha que já deu. Não dá de novo. Quando essa daqui der. Ela não vai dar mais. Nem as outras. Então, quando sair broto. Vai sair aqui. E vai sair aqui, ó. É aqui que sai broto. Ou até pra cá, se tiver uma raiz forte. Então, depois, gente. Eu posso cortar aqui. Cortar aqui. Depois que eu ver a flor linda dela, né? Cortar aqui. A outra eu posso deixar. Porque ela não tem nada. Porque como eu já falei pra vocês. A raiz precisa muito das folhas. Né? Por causa do sol. Então, aí depois, o que eu fizer com ela, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar essa foto aqui, ó. Olha aqui que já tá saindo. Que coisa mais linda. Ó. E vamos ver. Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Que agora eu não posso fazer mais nada, tá? Um beijo. Fica com Deus. E até o meu próximo vídeo. Se Deus quiser. E ele quer. E ele quer. O que é isso?